A Rádio Teófilo Ottoni apresenta com a psicóloga Isabel Ribeiro Manual de Vida Um programa que ensina a lidar com a vida do jeito que a vida é Bom dia ouvintes da Rádio Teófilo Ottoni, bem vindos a mais um programa Manual de Vida E hoje nós vamos falar, o nosso tema de hoje vai ser sobre o medo, como superar o medo Uma coisa que é importante a gente estar falando, o medo é um filhotinho do orgulho Por que? O que é o orgulho? Eu me senti especial ou diferente, ou para cima ou para baixo Quando eu sinto medo, eu estou me colocando como inferior ao outro Ou seja, outras pessoas passam por essa situação que eu estou passando E tem reações diferentes E o medo faz eu achar que eu não vou dar conta O outro dá conta, eu não Então eu sinto medo porque eu acho que eu não vou dar conta Por isso que o medo, eu sei que pode parecer estranho isso Dentro da educação em valores humanos, o medo seria o oitavo defeito, o pecado capital E que seria, na verdade, um filhotinho aí do orgulho O medo, na verdade, é um filhotinho do orgulho Mas age em diversas áreas da nossa vida como forte agente desequilibrador Podendo ser considerado o oitavo pecado capital Mas por isso merece uma abordagem especial O medo gera insegurança, que gera preocupação, que gera ansiedade, que gera tensão Que se manifesta a nível físico Como dores pelo corpo À noite, o bruxismo, a pessoa trava os dentes Bom, essa tensão faz o medo aumentar E esse processo muito repetido Depois, dependendo da frequência e da intensidade Pode derivar aí desse estado de tensão com o tempo Depressão, sintomas físicos, pânico, fobias, insônia Insônia, nervosismo e a ansiedade excessiva O que é o contrário do medo, gente? O contrário do medo é a paz Bom, a virtude oposta ao medo é a paz Que ajuda a evitar as reações características do medo em nosso corpo Tais como a diminuição da memória, da concentração, da reflexão Toda vez, ó, se você vê um cão bravo na sua frente Você sente medo e seu corpo libera adrenalina e cortisol Agora, o cérebro não distingue imaginação de realidade Quando você tem pensamento de medo E se acontecer isso comigo? E se? O que que acontece? Um pensamento de medo? E se eu não passar na prova? E se eu adoecer? E se meu casamento acabar? E se eu for mandado embora do meu trabalho? Esses pensamentos de medo Faz com que seu cérebro libera adrenalina e cortisol Ou seja, quando você vivencia uma situação que gera medo Você libera adrenalina e cortisol E pensamentos de medo Também geram adrenalina e cortisol O que que é a ansiedade? Né, pra psicologia Medo do futuro Ninguém tem medo do passado Nós temos medo do futuro Bom, o medo, gente É um assunto bem extenso, tá? Eu vou aqui falar De algumas partes do medo Nós temos vários tipos de medo aí Eu vou falar de alguns desses tipos de medo hoje Vamos lá Medo da perda Esse medo pode ocorrer Tanto em relação à perda de bens materiais Como também de pessoas, né? Que é a morte Ou medo, né? De perder prestígio, sucesso Então é o medo do fracasso Todas as possibilidades, na verdade, revelam o nosso orgulho Vou explicar melhor Podemos ter medo de morrer E medo de que a morte leve embora quem amamos Em vez de sentir medo Por que não nos esforçamos Para nos manter próximos de quem amamos Evitando discussões ou outros tipos de reações Que acabam por nos afastar dessas pessoas Lembra, a gente vem falando aí Todo mundo é emprestado Já que todo mundo é emprestado Nós temos que cuidar bem Nós já temos o hábito de cuidar bem dos objetos Mas ainda devemos cuidar das pessoas que nos são emprestadas A morte é uma consequência natural da vida E deve ser vista dessa forma Lembra, gente, da humildade? Ser humilde é compreender que tudo que acontece na vida dos outros Pode acontecer comigo Então se outras pessoas perdem as pessoas queridas Eu também posso perder Ninguém é eterno Não que seja fácil acertar isso Mas é preciso ser humilde o suficiente Para compreender que não somos nós, seres humanos Que definimos o tempo que permaneceremos vivos nesse corpo Ao trabalhar a humildade, os relacionamentos O medo da perda pela morte A gente começa a diminuir, gente Por causa da qualidade dos nossos relacionamentos Que se tornam mais intensos e mais harmoniosos As perdas materiais, assim como os fracassos Também nos levam a possíveis dificuldades Mas poucos nasceram em berço de ouro A ponto de nunca se terem visto em uma situação difícil Nossas questões não querem ser preservadas Afinal, se nos empenhamos para conquistar uma estabilidade financeira Pois foi para termos segurança O que costuma acontecer, porém É que o nosso orgulho costuma crescer O nosso orgulho costuma crescer Com nossas aquisições financeiras E passamos a ostentar uma imagem de vencedor Muito maior do que o medo de recomeçar É o medo de ver essa imagem se quebrando Isso, né? O medo de quebrar essa imagem nada mais é do que o filhotinho do orgulho Isso porque, quando a quebra acontece da nossa imagem Mancha a imagem que os outros tinham de nós E principalmente mostra que não somos o nosso ego Não importa onde possamos chegar O importante é não nos esquecermos de onde viemos De que fomos capazes de lutar E que continuamos sendo Mas, né? Isso só é possível você ir trabalhando aí o orgulho Gente, medo da mudança Esse é um medo É dois medos importantes aqui pra gente falar hoje É o medo da vida e o medo da mudança Medo da mudança Em geral, todos temos um grande medo de aceitar o novo A mudança Toda mudança acaba sendo vista como risco Mas é apenas arriscando que iremos encontrar soluções diferentes Quem não arrisca não petisca Possibilidades que não vimos E chances de resolver problemas que nos incomodam Existe uma frase, né? Famosa que diz Em time que se está ganhando não se mexe Mas o medo faz com que tenhamos medo de mexer até em time que está empatado Ou perdendo Tendemos a acreditar que sempre pode ser pior O medo faz a gente acreditar que sempre pode ser pior Gente O que é a lei da entropia? A lei da entropia é uma lei da física que diz o seguinte Que tudo que não fazemos o empenho pra melhorar Piora naturalmente Então se eu não faço nada E o medo paralisa as pessoas A tendência vai ser piorar Bom, então por que nós não damos chances de conseguir algo melhor pra gente? Por que temos medo do desconhecido De parecer ignorantes em uma situação nova De ter o orgulho abalado Por precisarmos aprender tudo de novo? Somos seres humanos falíveis, porém inteligentes Quando crianças aprendemos a andar e falar Todos caímos e erramos algumas palavras O problema é que quando adultos Não nos damos a chance de tentar de aprender o que é um erro Um erro que limita o nosso desenvolvimento Em detrimento de um orgulho intocado Gente, menos teme quem mais vezes o vence Quanto mais você passar por situações que te causam medo, vergonha Menos medo você tem Gente, não existe outra forma Por que você supera o medo? Só tem um jeito, que é enfrentando Quanto mais você passa por situações que te causam medo ou vergonha Menos medo ou vergonha você vai ter Então é um enfrentamento O que que empata? Por que que... Qual que é a diferença do medroso e do corajoso? O corajoso, ele sente medo Só que ele faz o que tem que ser feito Ele fala o que tem que ser dito Ele toma atitude que precisa ser tomada Mesmo com frio na barriga O medroso, ele sente medo Mas deixa de falar o que precisa ser dito Deixa de ter atitude que precisa ter Então o medo paralisa, limita, impede O que que impede o ser humano de fazer qualquer coisa? Gente, medo ou comodismo Mas o medo Portanto, se você tem medo Se pergunte O que eu faria sem medo? O que eu faria se eu não tivesse medo? O que eu faria nessa situação sem medo? O que vier na sua cabeça, vai lá e faz É assim Você aprende a ser corajoso É enfrentando situações, embora sinta medo O medo não é uma emoção para ser eliminada É para ser administrada Como é que você administra medo? Bem Aquela pessoa que administra o medo bem É aquela pessoa que faz o que precisa ser feito Ainda que sinta medo Gente, isso é muito importante Então, para quem tem medo, lembra Ou você fica vermelho cinco minutos Ou amarelo o resto da vida Não tem outra forma E o medo Ele é algo, né? Qual que é o remédio para o medo? O remédio para o medo, gente, é a ação O medo aumenta a dimensão das coisas Ninguém está 100% preparado para nada nessa vida É passando pela situação que você se prepara Ok? A ação, gente Embora a pessoa sinta medo A ação, embora a pessoa esteja sentindo medo Cura o medo Bom, agora eu quero falar aqui Um ponto que eu acho importante Que é o medo da vida Esse é um outro tipo de medo importante O medo da vida é um reflexo do complexo de inferioridade Achamos que não somos capazes de enfrentar As situações cotidianas da vida Que todas as outras pessoas enfrentam Que não temos condições de passar por dificuldades Que a vida é muito ruim Que seria melhor não estar aqui Tá? Então, por isso que o medo é o filhotinho do orgulho Eu acho que eu não dou conta O outro dá Eu não A humildade fala Peraí Se o outro dá conta Eu também dou conta O pessoal vai lá e enfrenta Então, se medo de complexo de inferioridade Nascem muitas fobias É sabido que algumas fobias Se originam de situações traumáticas Mas não é Das quais a gente está falando aqui hoje O fato de alguém conseguir algo Que nós julgamos Que nos julgamos incapazes de obter Faz com que tenhamos cada vez mais dificuldades Em encarar tal situação As fobias, em geral, derivam de processos de comparação Mas depois de instalar Dificilmente identificamos a origem Quanto mais fugimos de algo por medo Mais desequilíbrio geramos na nossa vida Gente, o medo Eu vou usar a metáfora aqui do futebol O medo faz a pessoa jogar na vida Viver a vida ali na defesa É aquele time que joga Eu não entendo muito de futebol Mas é aquele time que joga trancado A pessoa corajosa Ela é um time que parte pro ataque Mesmo sentindo medo Ela faz o que tem que ser feito Como é que você está jogando como sua vida? Aquele jogo trancado? Contido? Só na defesa você está partindo pro ataque O corajoso ele parte pro ataque Gente O complexo de inferioridade é derivado do orgulho Da comparação A comparação é desnecessária Pois cada pessoa tem sua forma particular De enfrentar as dificuldades Quando nos comparamos Cobramos atitudes Que podem não refletir nossos valores Nossos conceitos Gente Todos somos capazes de enfrentar Todas as situações apresentadas pela vida Pois elas só servem pra que a gente cresça Ok? Gente Deus não dá carga maior do que o burro Deus dá o frio conforme o cobertor Se tem uma situação na sua vida É porque você dá conta de enfrentar Tá? E nada de esperar o medo Passar É enfrentando É que esse medo vai passar Ok? Eu quero aqui terminar Com uma história Tá? É uma mensagem Sobre o medo A porta do medo Era uma vez um rei Que sempre dava duas opções Aos seus prisioneiros de guerra Ser morto pelo arqueiro do rei Ou entrar por uma porta horrorosa Ensanguentada Cheia de caveiras Como a porta era muito assustadora Todos os prisioneiros Sempre preferiam ser mortos A atravessá-la Certo dia Um dos soldados do rei Resolveu perguntar-lhe Desculpe vossa alteza Mas o que tem atrás dessa porta? Vá lá e veja você mesmo Respondeu o rei O soldado com muito medo Começou a abrir a porta lentamente Logo percebeu Que à medida que a porta se abria Os raios de sol entravam Clareando o ambiente Quando a porta estava totalmente aberta Ele percebeu Que atrás dela existia um caminho Que levava a liberdade Admirado O soldado olhou para o rei E disse Eu dava aos prisioneiros A opção de escolher Mas eles por medo Preferiam morrer E se arriscaram A abrir a porta É por isso Que eu chamo essa porta De a porta do medo O medo Sempre faz algo parecer Pior ou maior Do que realmente é Criando uma verdadeira Tragédia em nossa cabeça No entanto Se decidimos enfrentá-lo Encontramos o caminho Da liberdade Qual que é o ensinamento Gente Dessa mensagem Coragem Não é ausência de medo É resistência ao medo Não há problema em sentir medo O que não pode acontecer É deixar o medo Dominar nossas ações O medo paralisa Impede-nos de fazer O que precisa ser feito Quantas portas Gente Deixamos de abrir Pelo medo de arriscar Quantas vezes Perdemos a chance De nos libertar De uma situação Que nos gera sofrimento Pelo simples medo De abrir a porta Que leva a realização Dos nossos sonhos Gente Coragem É uma virtude Que fica bem No homem Na mulher Na criança Num adulto E que ela é desenvolvida É a virtude É que nem músicos Tem que exercitar Para desenvolver Eu quero terminar O nosso programa de hoje Com uma frase Que eu gosto muito Que é o seguinte É muito melhor Arriscar coisas grandiosas Alcançar triunfo E glória Mesmo expondo-se A derrota Do que formar fila Com os pobres de espírito Que nem gozam muito Nem sofrem muito Porque vivem Nessa penumbra cinzenta Do medo Que não conhece A vitória Nem a derrota E outro ponto importante Quem tem filhos Pais medrosos Formam filhos medrosos Lembra Se eu quero Que meu filho Seja uma pessoa corajosa Ele tem que me ver Enfrentando a vida Com coragem O que você está ensinando Para o seu filho E não é só filho Que a gente influencia não Um adulto também Influencia outro adulto O exemplo Não é a melhor forma De influenciar Outro ser humano É a única E lembra gente Embora eu não possa Fazer um novo começo Sempre é possível Fazer um novo fim Você pode a partir de hoje Ter uma postura Diferente perante a vida Não dá para escolher O que vai acontecer Na nossa vida Mas você pode escolher Como é que você vai reagir Aos acontecimentos Com medo Ou sem medo Tá Como é que você Administra Como é que enfrentar Sem medo Tá É agir Fazer o que tem que ser feito Embora Sinta medo Lembra bem disso O medo paralisa Impede você De fazer o que tem que ser feito O corajoso Embora sinta medo Ele age Ele faz tudo O que tem que ser feito Ele não deixa A ser limitado pelo medo Gente Só lembrando aqui O tema da semana que vem Nós vamos falar Como formar filhos Independentes Ok Esse é o nosso tema Da semana que vem O que é muito importante Para a pessoa Dar conta da própria vida E vale para filhos De todas as idades Lembrando que os nossos programas Estão disponíveis Pelo site da rádio Radio Teoflotone .com.br Um bom dia a todos E até semana que vem Tchau No meu rádio Só 910 AM